Era um escritor católico. Há um mês, já com sessenta e poucos anos, caiu doente. Os sintomas eram vagos, incaracterísticos, priviais. Desde o primeiro momento, porém, foi varado por uma certeza inapelável. Vou morrer. Não teve medo da morte. Morreria mil vezes, se fosse o caso. Sua angústia era esta. Ser ou não ser esquecido. Durante a madrugada, enquanto os outros dormiam, distraía-se imaginando o próprio velório. Suspirou. Ah, o pior na capelinha não é a capelinha, nem os sírios elétricos. O pior, segundo ele, era um pequeno bar que lá funcionava. Aí estava a impiedade total. A morte tinha por fundo o alarido de xícaras e pires. A dois passos do sagrado, do eterno, parentes, amigos, curiosos, pediam ou um guaraná ou um grapete, ou uma coca-cola ou um sanduíche. Ocorreu-me um verso, não sei de quem. Tão curto o amor e tão longo o esquecimento. Quem escreveu isso? Não sei. Vou por outra. Agora me lembro. É de Neruda. Neruda da primeira fase. Tão curto o amor e tão longo o esquecimento. Dois dias depois, ou no dia seguinte, um amigo comum bateu o telefone para mim. Já sabe? Fulano morreu. O meu informante ainda acrescentou. Já está na capelinha. O escritor católico estava no andar de cima. Vou subindo, contando os degraus com uma irremediável, pusilanimidade, partíaca. Antes de ver o morto, uma lúgubre curiosidade levou meu pequeno bar. Isso me daria em seguida um sentimento de culpa poeril e terrível. O escritor não exagerara. Realmente, era exato o alarido de xícaras e pires. As pessoas interrompiam a dor e vinham tomar um cafezinho ou um refrigerante. Alguém pedia um sanduíche de salaminho. E, de fato, a morte tinha por fundo aquele pequeno bar fremente. Como uma colmeia de xícaras e pires. Queria me parecer que o esquecimento começava antes da morte. Há os que são esquecidos antes da própria doença. Andam por aí, salubérrimos. E nós os esquecemos como se jamais tivessem existido. E vejam vocês, as primeiras 24, ou digamos, as primeiras 48 horas, criam, entre nós e o crime, entre nós e o morto, toda uma distância infinita, milenar. E, súbito, começo a pensar em Bob Kennedy. Domingo, no estádio Mário Filho, iam jogar Vasco e Botafogo. Embora fizesse mau tempo de quinto ato do Rigoleto, quase 200 mil pessoas estavam ali. Ninguém ali, exatamente ninguém, pensava em Bob Kennedy. Era quase morto da véspera. A notícia do atentado eriu de espanto o Brasil inteiro. E a multidão, de meio bilhão e quebrados, esquecia o jovem até seu último vestígio. E o pior foi quando o louco todo, o estádio Mário Filho, anunciou o minuto de silêncio pela morte de Bob Kennedy. Ora, no ex-Maracanã, vai-se até minuto de silêncio. Pelo amor de Deus, não façam outro minuto de silêncio num grande clássico. Olhei em torno. Nem todos se levantaram. Houve um muxoxo unânime, ou quase. E um muxoxo de 200 mil pessoas é ensurdecedor. E súbito, o Marte passou a ser o importuno, o inconveniente, e vim adiar por todo um minuto, o interminável começo do jogo. Nunca houve um minuto de silêncio tão ressoante de assorvivos, piadas e milhões de ruídos fantásticos e inumanos. Pior foi lá nos Estados Unidos. Aqui, no estádio Mário Filho, estavam presentes só 180 mil pessoas. Na catedral, um milhão de pessoas desfilaram diante do caixão. Eis o que eu queria anotar. O velório teria de ser um ato de amor, solitário, exclusivo. Sagrado ato de amor, que miserável impostura, atribui às 180 mil daqui e às 900 mil de lá, qualquer sentimento de amor. O velório de um milhão de pessoas é gelado como um deserto siberiano. Foi apavorante a solidão de Bob Kennedy, no jogo Vasco e Botafogo. Legenda Adriana Zanotto